E aí eu vou dizer uma notícia, ganho no fim. Não, não, não. O Lisotá vai pro jogo. Não, eu tô tentando confirmá-la aqui, mas eu vou dizer mesmo, porque a fonte é muito boa. Não deu pra confirmar com a outra fonte que é melhor não, mas... Fernando Pras não deve ser o goleiro do Ceará amanhã. É mesmo? Não deve ser o goleiro do Ceará. Eita menino! O que é que os gripes não fazem? O futebol é isso que botou ali, e a torcida foi quase 90%? Não, foi, foi. E eu acho, sinceramente, por quem eu conversei hoje, eu acho que a enquete teve a ver. Sério? Teve a ver. E deve ser Richard. Richard? Deve ser Richard o goleiro do Ceará. O que é o mais surpreendente, né? Porque o Diogo tava jogando no aspirantes, e a gente tava imaginando que o Diogo tava sendo trabalhado pra tainha com ritmo. Eu também pensei isso. Vamos falar o seguinte, vamos correr pras redes sociais daqui a pouco. O Richard talvez, sabe o quê? Joga melhor com os pés. Pode ser isso também. O Diogo tem muita dificuldade. Muita dificuldade de jogar com os pés. Que loucura, hein? Pois é. Agora, quanto ao Viseu, realmente, ele tá... Não, 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 não está 100% vetado. O departamento médico pediu pro Guto um tempo pra avaliar a situação dele. Eu acredito pela importância do jogador, né? Já marcou seu primeiro gol, e poderia ser muito importante nesse jogo de amanhã. Rapaz, que coisa, hein? Mas Fernando Prezi não treinou como titular hoje. Vixe, é isso aí.